O condutor defensivo, na iminência de ser prejudicado em seu direito de preferência no trânsito, deve, iminência quer dizer, sob o risco, sob a hipótese iminente de ser prejudicado em seu direito de preferência, ele deve fazer o que? Falar ao motorista do seu erro para que o mesmo venha corrigir em outras situações, falar ao outro motorista, aquele que está avançando a preferência dele, para que aquele motorista, este, não venha cometir o mesmo erro, vocês acham legal isso aqui, o motorista defensivo, adotar essa postura, falar para o outro motorista que está errado, coisa e tal, vocês acham que vai dar certo? Eu tenho certeza que não, então letra A está fora, é arranjar a confusão na certa, se você for querer corrigir os outros no trânsito, já era, diminuir ou até mesmo parar dando preferência para o outro, bom, aqui já está recomendando que mesmo tendo a preferência, se o outro avançou, diminua ou até para, se for o caso, e deixa ele passar, vocês acham uma boa? Claro, o motorista defensivo faz isso, certamente vai ser a letra B a resposta, vamos ver as demais, acelerar a velocidade do seu veículo, então quer dizer que a preferência é minha, aí eu vejo que o outro não vai parar, eu acelero, forço a passagem, claro que isso não é comportamento de condutor defensivo, né? Ou eu devo piscar os faróis e buzinar, aqui ainda fala uma buzina prolongada e sucessiva, aquela buzina xingando mesmo o outro, vocês acham que isso é comportamento de motorista defensivo? Claro que não, letra D está fora, confirmada aí, letra B como resposta. Bom, antes da resposta, eu quero te avisar que eu criei um treinamento com todas essas armadilhas e pegadinhas, essas covardias que o Detran faz em prova, se você quiser conhecer, eu vou deixar o link aqui na descrição e também nos comentários, fixados no topo, confere lá. É comportamento seguro do motociclista ao parar no semáforo, sinalizar fazendo gesto regulamentar de braço. Às vezes vocês perguntam assim, mas por que ele vai sinalizar com o braço, hein? Porque a sinalização para imobilizar o semáforo com a seta não tem jeito, só com a luz de freio, no momento que ele acionou o freio, já acende a luz de freio. Mas às vezes não é suficiente, quem está vindo atrás pode estar distraído e colidir com a traseira do motociclista conforme acontece comumente e com bastante frequência. Então ele pegar o bracinho esquerdo ali, esticar, balançando ele para baixo e para cima, reforça para quem vem lá atrás que ele vai fazer uma imobilização no semáforo. Então é uma conduta legal sim, isso é um comportamento seguro do motociclista. Observar pelo retrovisor se o condutor de trás está parando, se ele ver que o camarada vem para cima dele, muitas vezes é melhor ele jogar para um lado ou para o outro, ou a depender do caso, é até avançar o sinal. Se não tiver vindo ninguém, ele tem que evitar o acidente, né? Claro que o avançar o semáforo é uma infração de trânsito e nesse caso vai ser justificada desde que a opção de avançar ocorra não tendo nenhum veículo passando lá na transversal. Isso tem que ser feito com todos os devidos cuidados, obviamente. Então ele deve observar pelo retrovisor sim, se o condutor de trás está parando também. Ele deve frear gradativamente, ou seja, devagar. Claro que aqui no caso a resposta D cai muito bem. E em 80% das vezes que na letra D tiver escrito todas as afirmativas que estão corretas, essa será a resposta. Para a prática do bom comportamento no trânsito, você precisa entender que seus direitos não têm limites. Ué, seus direitos não têm limites? Entender que os seus direitos, aqui está no plural, esse tem aqui, tem um acento também, né? Deveria ter um acentozinho aqui. Entender que seus direitos não têm limites. Tem sim, direitos têm limites. Então isso aqui não é a alternativa certa, com certeza. Na alternativa D, B diz ser assim, ó, intolerante. Ser intolerante, ser incompreensível com os erros dos outros condutores ou pedestres. Vocês acham mesmo que isso é comportamento adequado? Claro que não, letra B está eliminada. Evitar o cometimento de infrações. Opa, aí tudo bem. Você deve evitar o cometimento de infrações? Sim. E também de comportamentos agressivos. Sim, tem que evitar ser agressivo. Isso em benefício de todos que estão no trânsito. Pedestes, ciclistas, todos os usuários. Aqui está bem bacaninha, né? Letra C serve. A letra D. Não abrir mão dos próprios direitos. Olha, direito seu é direito seu. Mas no trânsito, a gente tem sim que abrir mão do direito, priorizando a segurança, o bem-estar, a fluidez do trânsito. Então letra D está fora. Ficamos com a letra C. A transposição de faixas pode ser realizada pela faixa. Adoro essas redundâncias assim, né? Dá pra ver que o grau de escolaridade, quem elaborou a questão é. Mas a transposição de faixas pode ser realizada como, de que forma, de que maneira, de que lado. Vai ficar ali melhor. Mas vamos lá, vamos desenhar aqui uma pista pra ficar mais fácil a gente entender. Imagine que isso aqui é um canteiro central. Eu ainda vou ficar bom no desenho, tá? Quem acompanha o Ronaldão aí nas correções de questões sabe que uma habilidade que eu não tenho é a de desenhar, né? Beleza. E aqui é o bordo, a linha marginal da pista, a linha lateral, beleza. Então nós temos aqui várias faixas, todas no mesmo sentido. Tem um veículo aqui, ó. Esse veículo é o veículo 1, tá bom? Esse veículo, se ele fizer esse movimento aqui, ó. Ele fez uma transposição de faixas? Fez. Nesse caso aqui, ele fez uma transposição de faixas para a direita. A faixa que estava mais à direita dele. Ele pode também fazer esse movimento aqui? Pode. Nesse caso, ele fez uma transposição de faixas? Fez. E aqui pela esquerda. Então observem que a transposição de faixas é um movimento lateral. Pode acontecer tanto para a direita quanto para a esquerda. Então a resposta está aqui, ó. Direita ou esquerda. Letra B de bola. A noite, ao cruzar com o veículo ou ao segui-lo. Aqui fala ao cruzar com o veículo. Que o veículo? É com outro veículo, né? Ao cruzar com qualquer veículo ou ao seguir um veículo, o condutor deverá ligar o pisca-alerta. Gente, quando você vai cruzar com outro veículo dirigindo à noite, você está indo para lá e está vindo para cá, você liga o pisca-alerta? Absolutamente não. Essa está fora. Usar a luz baixa. Bom, à noite a gente precisa acender os faróis. Quando você vai cruzar com outro veículo, obrigatoriamente o seu farol deve estar baixo. Se ele estiver alto, você vai projetar as luzes nos olhos de quem vem no sentido contrário e isso é errado. Então aqui pode ser, tá? Mas isso aplica também quando eu estou seguindo esse veículo, estou andando atrás dele, eu preciso abaixar o farol também? Sim. Porque se você mantiver o farol alto, ele vai pegar lá no retrovisor interno do condutor da frente e vai voltar do veículo, do condutor da frente, vai voltar no olho dele. Então prejudica ele também. Se você já dirige, certamente você deve ter observado que quem vem atrás projetou o farol alto no retrovisor do seu carro, ele volta nos seus olhos e te prejudica. Então a letra B serve. Usar a luz alta? Não. Não tem como usar a luz alta porque senão você vai projetar o farol nos olhos de quem vem no sentido contrário. A letra C está fora. Piscar o farol baixo e alto sucessivamente, que é que ele fica piscando o farol? Quando você vai cruzar com outro veículo ou seguir um outro veículo, você fica piscando o farol para ele? Não. Isso aí, esse piscar o farol é quando a gente quer avisar sobre um risco, uma circunstância perigosa na pista. Não é para esse caso aqui não. Então ficou aqui mesmo para a gente a alternativa B como resposta. Todo cruzamento em nível, entroncamento ou bifurcação, denomina-se, esse denomina-se, quer dizer, chama-se, tem um nome, leva o nome de quê? Nós estamos falando aqui de cruzamento, entroncamento ou bifurcação. Então, cruzamento, quando a gente tem uma via aqui, outra aqui, esse é um cruzamento. Entroncamento, quando a gente tem uma via aqui, outra aqui, nesse caso aqui, entroncamento oblíquo à esquerda. Nós temos também entroncamento oblíquo à direita, nesse sentido. O bifurcação, nós temos aqui, ó, uma bifurcação em Y. Observe que esse ponto onde se encontram aqui as duas vias, aqui, ó, o ponto de encontro, leva o nome de, e é isso que o examinador está querendo aqui na questão, leva o nome de interseção. Esse aqui é o nome. Não poderia ser cruzamento, porque nós estaríamos simplesmente repetindo o que já foi passado aqui em cima, né, então está fora. Bordo de pista, o que é o bordo da pista? Existe a margem da pista, a lateral da pista? Não é. E faixa de trânsito são os espaços onde os veículos circulam, né, delimitados ali por aquelas linhas longitudinais que separam esses espaços. Então, não é também. Confirmando aí pra você, alternativa C como resposta. Pra indicar parada obrigatória, o agente deverá usar, bom, agente telefiscalizando o trânsito, controlando o trânsito, aqui, não é nem fiscalização, é controle. Ele vai usar um silvo longo, quando fala silvo aqui, são os apitos, né, aquele apito que o guarda dá ali. Bom, se você ainda tem dúvida, eu vou te ensinar um macete aqui, ó, já brincou de jogo da velha, não já? Faz o jogo da velha, faz assim, ó, um, dois, três, não, um, dois, aí quando você for colocar o três, você coloca um de novo, tá bom? Um, dois, um, beleza. Como é que chama aqui, programa que passa todo o princípio de ano, programa horroroso, passa na Globo, lá é o Big Brother Brasil, não, que Big Brother Brasil, pra gente aqui é Big Brother Londres, tá bom? Big Brother Londres, BBL. E aqui é o seguinte, isso aqui é um macetinho que você aprendendo, você vai acertar a questão na prova e vai passar. Mas se você não guardar o macetinho e não passar, é só pagar de novo, SPD, só pagar de novo e fazer a prova, beleza? Então tá montado aqui o nosso esqueminha e você vai fazer o seguinte agora, ó, um silvo breve, S de? Siga. Dois silvos breves, PD, pare, um silvo longo, D de? Diminua a marcha. E se diminuir a marcha é diminuir a velocidade, tá bom? Então se o agente quer que você pare, ó, parada, ele vai usar o dois silvos breves, cadê? Dois silvos breves, tá aqui na letra C, macetaço aí pra você, tá? Em local sinalizado com linha simples, amarela e seccionada, o condutor... Bom, linha simples é uma linha só e de cor amarela e seccionada. Nós temos uma linha só, ó, aqui tá vermelha por causa da cor do meu cursor aqui, tá? Aqui nós temos a margem direita da via e aqui nós temos a margem esquerda da via. Se essa linha é amarela, a gente sabe que o fluxo aqui é em sentidos opostos, vai e vem. Quem vai pode ultrapassar, quem vem também pode ultrapassar, porque ela é seccionada, beleza? Então vamos lá. Aqui tá dizendo que ele não poderá transitar, nada a ver, tá? Poderá efetuar a ultrapassagem? Sim, poderá. Tanto pra quem vai quanto pra quem vem. Não poderá ultrapassar? Não, aí ele já tá no oposto. Inclusive, já deixo aqui uma dica. Quem faz curso com a gente, o curso online, recebe essa e dezenas de outras dicas. Como é que faz pra fazer o nosso curso online? Aqui embaixo, ó, autoscolonline.net. O site é esse aqui, ó, www.autoscolonline.net. Acesse esse site, procura lá em cima, lá, cursos online e matricula, que você vai aprender um monte de dicas aí pra fazer a sua prova, hein? Olha a dica, como é que é a dica? Nós temos a letra B dizendo que pode ultrapassar. E na letra C dizendo que não pode ultrapassar. São alternativas confrontantes. Uma confronta a outra. Quando isso acontece, obrigatoriamente a resposta será uma das duas. Uma dessas duas. Então, você não precisa nem ler as outras. Você já pode, ó, eliminar. Tá bom? Se a gente tivesse visto isso desde o princípio, eu não tinha nem analisado a A e a D, já tinha eliminado. Porque se nós temos na B dizendo que é e na C dizendo que não é, uma das duas tem que ser a resposta, tá bom? Então, como a gente já sabe que não é a letra C, ficamos então com a letra B. A placa R31 regulamenta o quê? Primeira coisa, não precisa decorar o código da placa. Esqueça isso, não era nem pra estar caindo mais esses códigos em prova. Apenas observe a sinalização e responda a questão. É importante também ficar atento a esse termo aqui, ó, regulamenta. Essa placa regulamenta? Sim, regulamenta. Ela é uma placa do grupo de regulamentação. Então, o que que ela regulamenta, hein? Esse símbolo aqui regulamenta aqui. Eu tô vendo um pedestre, uma seta apontando pra ele ficar à direita. Não é? Essa setinha não tá apontando pra direita? Ó, direita é do lado de cá, esquerda é do lado de cá. Consequentemente, ela regulamenta que ele ande à esquerda. Não é isso que a setinha tá mostrando, não. A letra A tá fora. Aqui diz direita, aqui diz direita, aqui diz calçada. Não tem nada mostrando aqui que seja calçada também, não. Tá fora. Manter-se à direita ou o pedestre ande pela direita? Bom, mesmo pra quem não estudou sinalização, percebam que dá pra ir eliminando e chegar, ó. Aqui nós temos um pedestre e aqui nós temos uma seta mostrando que ele permaneça à direita. Qual que é a alternativa que mais se aproxima aqui do que está representado dentro do símbolo aqui da sinalização? É a letra D. Essa é a resposta. Tchau, tchau.